Pessoal, aqui tá o pirão, maravilhoso, delicioso. O peixe que eu fiz, né, pra acompanhar, arroz e feijão. E aqui, eu fiz uma saladinha de escarola, com tomate cereja, tá bom, meus amores? Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Pessoal, eu hoje vou gravar um pirão. Eu vou fazer um pirão pro meu marido, que ele falou que quer comer um pirão. Aí eu vou fazer pra ele, tá bom, meus amores? Então, meu vídeo, vai lá, dá o joinha, se inscreva, deixa o joinha, ativa a notificação, compartilha, tá bom? Assim, ajudar o canal da Dora a crescer, tá bom, meus amigos? E agora, eu vou mandar a obra, né? Pessoal, eu vou fazer um pirão de cabeça de peixe, tá bom, meus amores? Olha, vou colocar tomate, pimentão, alho, quatro dentes de alho e uma cebola pequena, não precisa ser muito grande. E aí, eu vou, aqui tem, come, é, tem primeiro baiano, chumichum e esse aqui é páprica. Aí, eu vou colocar também o colorau depois, tá bom? Tá ali a panela, tá aqui a panela, eu já vou colocar. Pessoal, eu coloquei aqui uma pontinha de banho de porco, que eu gosto de banho de porco, né? E eu vou colocar o alho agora. Eu não gosto muito de gordura, não, porque não precisa muita gordura pra dar sabor, não é, gente? E não é bom a gordura, a gordura, ela junta, ela junta banho na barriga. Banho na barriga, a maioria é por causa de gordura que ele come, viu? Agora, eu vou colocar o pimentão, o tomate, e aqui eu vou colocar todos. Agora, eu vou misturar, aqui. Cheiro bom. Eu tô agora, mas eu tô segurando na mão, gente. Gente, eu tenho as cabeças aqui, só que elas são de tilápia. Essa é escura. Mas, não tem problema, né? Eu tentei limpar, mas não consegui. Ó, eu não sei como que limpa. Pra ficar clarinha. Viu? Eu vou colocar... Ah, essa tilápia é pegada aqui no... É... Pegada aqui no pesqueiro, tá bom, gente? Agora, eu vou colocar os outros pepeiros. A cebola, eu vou deixar... Vou colocar água, gente. Ó. Agora, eu vou dar uma mexida... Eu vou queimar, gente, que eu coloco coentro. Folha de coentro, tá? Agora, eu vou colocar água pra não queimar o tempero, porque tem pouco óleo. Ó. Vai ficar maravilhoso. Viu, meus amores? Agora, eu deixo cozinhar aqui, ferver. Uns 10 a 15 minutos, tá bom, gente? Agora, gente... Eu tampei. Vai ferver. Aqui, viu? Vou deixar cozinhar por uns 15 minutos. Aqui... Aqui tá os pedaços da tilápia. Eu já passei a farinha de... De trigo. Vou fritar aqui, ó. Vou fritar aqui. E aqui tá... As cabeças da tilápia. Certo, gente? Agora, eu vou tirar assim com... Uma espumadeira. Eu vou ver se tem alguma coisa... Alguma carne, eu tiro, né? Se tiver alguma carne aqui... Eu tiro. Agora, esse... Esse tempero aqui, esse caldo... Eu vou passar na peneira. Certo? E aqui já tá o peixe. Aqui tá o arroz que eu já fiz, ó. Amarelinho com açafrão. Que eu amo com açafrão. Eu... Eu gosto porque é bom. Faz bem, né, gente? E é gostoso também. Aqui eu vou passar... Gente, eu vou colocar bem quente. Tem que ser bem quente. Pra não ficar cheia de gordura, viu? Eu, gente, eu não passo a farinha... Eu não passo a farinha de uma vez. Não, de uma por uma. Eu jogo a farinha lá e mexo. Eu aprendi isso com a minha cunhada e eu gostei. Ai, não precisa fazer um por um, tá bom? Ó. Hum, que cheirinho bom! Coloquei assim com a concha. Porque... Não, de uma por 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 Pessoal, tá aqui o caldo, né? Coloquei os pedaços de carne que tem assim, embaixo, aí eu coloquei aqui dentro, deixar ferver, para ele colocar a farinha. Ó, gente, aqui eu vou pegar duas colheres de farinha. Eu vou colocar mais um pouquinho porque essa colher é pequena, mas eu vou colocando e vou vendo, tá bom, gente? Aqui, aqui tá o coentro. Eu só coloco o coentro, gente, quando termina. Quando eu faço o pirão, termina, aí eu coloco o coentro. Não pode cozinhar o coentro, certo? O certo é não cozinhar o coentro, né? Peixe, que maravilha. Aqui já tá fervendo, ó. Aqui já tá fervendo e eu vou colocar a farinha. Vou colocar a farinha aos poucos, para não embolar. Quando ela, ela cozinha, ela rende, ela encha, isso. Aí, tem que ir aos poucos, assim, com a avena. Só faltou uma coisa aqui, pimenta, é, pimenta do reino. Eu não coloquei. Mas tem no tempero baiano, tem pimenta do reino. Aqui, ó, agora que eu vou virar aqui, eu vou colocar a farinha. Olha, gente, vou colocar mais um pouquinho, mais um pouquinho de farinha. Mexe bem rápido, para não dorlar. Agora, vai cozinhar. Então, embolar, vocês, assim, ó, dá uma tiradinha ali, porque é fácil de embolar. É porque eu tô mexendo com várias coisas, né? Eu sou fita no peixe ali. Se eu deixo de olhar um para o outro, mas ficou bom, não embolou não. É aqui, ó, o peixinho mesmo, tá? O par, deixa ferver um pouco, para ver. E, gente, é, o pirão, ele esfria, quando ele esfria, ó, ele fica grosso, um grosso, né? Tem que beber aqui. Mais um pouquinho de nada, bem pouquinho. Tem que jogar assim, ó, a faculher aí já mexe rapidinho. Opa! 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 Aí, pronto! Ele, agora, tá bom, ó, tá engrossou. Tá um pedacinho de peixe. Muito bom! Agora, gente, vou colocar o pente. Vou desligar e colocar o pente. Eu não gosto que deixe com o gel pente. Eu coloco o pente de peixe. Aprendei isso com a minha mãe, né, gente? A minha maior fonteira do mundo era a minha mãe. Oco! Oco Ocoat Oco Pessoal, aqui tá o pirão Maravilhoso Delicioso O peixe que eu fiz, né Pra acompanhar, arroz e feijão E aqui Eu fiz uma saladinha De escarola Com tomate e cereja Tá bom, meus amores? Agora eu vou tirar a foto